Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Em torno do viaduto, sobre a avenida Nicomé de Zalves dos Santos, recebe melhorias. O hotel abre inscrições para a Copa de Futsal Adulto. E ainda, primeira edição do tradicional mercado de pulgas já tem data para acontecer. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! As obras do viaduto sobre a avenida Nicomé de Zalves dos Santos seguem avançando. Parte do pacote de infraestrutura do programa municipal Uberlândia Integrada, o viaduto vai beneficiar moradores de mais de 10 bairros entre as regiões Central e Sul. No começo desta semana, o entorno do viaduto sobre a Nicomé de Zalves dos Santos também começou a ganhar melhorias. Cerca de um quilômetro de pistas laterais ganhou o recapiamento. As equipes também iniciaram a rede de drenagem no local e a armação e concretagem do guarda-rodas do viaduto. Vem aí a 26ª Copa Futel de Futsal Adulto Masculino e a 19ª Copa Futel de Futsal Adulto Feminino. A Copa Futel de Futsal será disputada de março a julho deste ano, com premiação para as equipes campeãs e vice, artilharia e defesa menos vazada. Mas atenção! As equipes têm até dia 3 de março para apresentarem o formulário de inscrição na sede da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, que fica na rua José Roberto Migliorini, número 850. Para conseguir o formulário de inscrição, basta acessar a guia Competições no menu da página da Futel, localizada no portal da Prefeitura de Uberlândia. As inscrições são gratuitas e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3235-6165. Repetindo, 3235-6165. O tradicional mercado de pulgas está de volta e contará com três edições neste ano. O tradicional mercado de pulgas, antiguidades e colecionismo está sendo preparado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A primeira edição já tem data marcada e será no dia 16 de abril. Estão previstas também edições para os dias 6 de agosto e 8 de outubro. Tem antiguidades e itens colecionáveis para expor ou vender no mercado de pulgas da Prefeitura? Pois saiba que as inscrições começaram hoje. Até o dia 10 de março, os interessados em participar do evento devem preencher o formulário disponível na plataforma prosa.com.br. Acesse o portal da Prefeitura e confira o edital completo. Terminam amanhã as inscrições para os cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura de Uberlândia por meio do projeto Ônibus Meu Ofício. As duas primeiras capacitações do ano serão realizadas no bairro Jardim Canaã. Os interessados em participar dos cursos de design de sobrancelha e manicure e pedicure devem procurar o ônibus Meu Ofício estacionado em frente ao Centro de Referência e Assistência Social do Jardim Canaã, o CRAS, na Avenida Calisto Milken, número 485. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação recebe as inscrições entre 1 e 5 da tarde. O Procon Móvel está nesta semana na Praça Nossa Senhora Aparecida, no bairro Homônimo. O serviço atende consumidores sempre do meio-dia até às 5 da tarde. O para-atleta Rodrigo Parreira, da Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, Aparo, entidade parceira da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazeira Futel e do Praia Clube, foi convocado para participar da semana de treinamento da Seleção Brasileira de Atletismo Paralímpico. O treino acontecerá entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A convocação ocorreu devido aos excelentes resultados alcançados por Rodrigo em competições disputadas ao longo do ano passado. O para-atleta, inclusive, encerrou no ano de 2022, encerrou o ano de 2022 com a melhor marca do país e a segunda melhor do mundo no salto em distância. Parabenizamos o Rodrigo, a Futel e as instituições parceiras. Cheiro de Notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.